Hoje venho falar sobre os livros que eu li em outubro. Eu vou tentar fazer este vídeo de maneira diferente daquilo que eu costumo fazer. Normalmente começo pelas estatísticas e depois é que falo dos livros que li. Quero fazer isso ao contrário. Mas vamos começar então por dizer só a quantidade de livros que li e de contos e páginas e depois passo para os livros. Vou falar de duas outras coisas sobre cada um dos livros que li. Penso que não há nenhum livro que vá querer fazer opinião. Talvez a única exceção seja um livro de Stephen King que eu possa querer dedicar um vídeo apenas a esse livro. Portanto, acho que faz sentido estar a falar sobre eles brevemente aqui no vídeo. Portanto, eu em outubro li 13 livros. Li no total de 15 contos. E 31 mil... 31 mil que se pediste. 3.143 páginas. 31 mil, credo. Isso é aquilo que eu leio num ano. Não é aquilo que eu leio num mês. Leio muito, mas também não vamos exagerar. Foi o mês em que eu li bastante. Mas não andei a ler nada daquilo que eu era suposto ler. Porque eu tinha uma TBR muito específica para este mês. E apenas li dois livros da minha TBR. Which is not cool. E começou logo bem com o primeiro livro que não faz parte da minha TBR. Eu li este livro para o meio da rua, da Ana Saldanha, porque eu andava à procura de livros para levar quando foi o encontro do booktubers em Leiria. E eu descobri que tinha este livro na estante e pensei assim, mas eu nunca li este livro. Eu tenho outros livros da Ana Saldanha, que li, daí ter comprado este. Mas eu já li estes livros aqui, à minha estante, há imenso tempo, nem faço a mínima ideia de quem é que ele é. Inclusive a livraria onde o comprar já não existe. Há alguns bons anos. Portanto, pronto. É coisa antiga. Eu gostei imenso deste livro. Eu dou-lhe quatro estrelas. Para o meio da rua é sobre uma família. Portuguesa. Nós entramos na história, a mais da história. Porque não há início, meio e fim nesta história. Nós vamos descobrindo ao longo do livro as duas irmãs, que são talvez as personagens mais desenvolvidas na história. Mas também a sua família. O pai, a mãe, as pessoas próximas, os vizinhos. E eu achei que simplesmente delicioso, porque isto parecia quase uma, como se fosse uma fotografia, mas com movimento e um bocadinho mais de sumo, que só uma fotografia não tem. De uma família qualquer, há alguns anos em Portugal. E eu achei essa parte deliciosa. Não consigo classificar o género ou a idade para que este livro é. Porque normalmente a Ana Saldanha normalmente escreve mais para... A Ana Saldanha normalmente escreve para Infanto ao Juvenil. Mas eu acho que este não... Eu acho que este pode ser lido por adultos. Talvez um jovem... Não digo um jovem adulto. Um jovem adulto tem o dever de conseguir perceber isto. Mas eu acho que é um livro que vai apelar mais a pessoas que tenham... Ou tenham vivido em pequenas comunidades, em cidades pequenas. Ou que tenham vivido em bairros. Por exemplo, os bairros de Lisboa. Estou lembrou-me imenso. Coisas que eu já ouvi falar sobre pessoas que vivem em bairros e conhecem todas as pessoas à volta deles. Gostei bastante do livro. Foi uma surpresa e algo que não estava programado de ser lido. Depois um livro que eu já tinha comprado. E foi um livro que eu comprei por recomendação da Cristina. Do canal Books and Beers. Ela leu este conto há dois anos talvez. Que é... Maria, não me mates que sou a tua mãe. Do Camilo Castelo Branco. Também dei quatro estrelas a esta história. É uma história sórdida. Muito sórdida. Sobre uma Maria que conhece alguém e depois comete um crime. Muito. Muito mal. Eu gosto imenso da maneira como Camilo Castelo Branco escreve. Eu li um outro livro dele. Agora não me recordo o nome. Não é aquele livro típico que toda a gente conhece. E gostei da escrita. E gostei da maneira como ele parece que fala com quem está a ler. Portanto, imaginem. Pais de famílias. Atendei e vereis o maior de quantos crimes se têm visto no mundo. Vereis uma filha matar a sua mãe porque esta lhe não deixava fazer o quanto desejava. Vereis como essa filha corta a cabeça de sua mãe e os braços e as pernas e vai por cada pedaço do corpo de sua mãe em diferentes lugares para que ninguém conhecesse o cadáver da morta. Nem a mão que a matara e a despedaçara. Isto é só as primeiras linhas. I approve. Depois um dos livros que estava mesmo na minha TBR foi o Psycho do Robert Blotch. Eu dou-lhe 4 estrelas e meia. Porquê que eu só dou 4 estrelas e meia? Eu gosto imenso da história. Mas o fator surpresa eu já sabia. E já sabendo, perde-se um bocadinho da história. Mas, uma pessoa que gosta de thrillers e de coisas de terror, é normal já saber o que vai quando vejo livro. Porque é impossível andar na internet sem saber coisas sobre as duas adaptações que existem para o cinema desta história. Existe a adaptação fantástica do Hitchcock. E existe uma adaptação que eu penso que seja dos anos 90, com Vince Vaughn, Julianne Moore, Viggo Mortensen, entre outras pessoas, a capa deste livro é desse filme. E eu estou interessada em ler, porque não sei se vocês sabem, existe Continuação. Existe o Psycho 2 e o Psycho 3. Porque a personagem, depois de cometer os crimes e de ser... Isto é spoiler. Ser apanhado. Ele é preso e depois regressa. No segundo e no terceiro livro. E pronto, eu estou interessada em ler. Se recomendo... Recomendo se vocês não conhecerem o filme. Se conhecerem qualquer uma das adaptações do filme, vocês já sabem, sobretudo, não precisam de saber mais nada. Ah, também existe uma adaptação para série, mas eu essa eu não vi. Mas o puto que ficou para fazer personagem principal tem um ar super creepy. Portanto, eu acho que ainda é uma série para ver um dia destes. Esqueci-me de falar. Antes de Little Psycho li uma banda desenhada, mas foi em formato digital. Vou deixar a capa aqui. Que foi o Descender Vol. 4, Orbital Mechanics. O Descender é uma BD do Jeff Lemire e do Dustin Nguyen. Dá-lhe também 4 estrelas e meia. Esta história está a ser absolutamente fenomenal. É sobre... Passa-se no espaço. Envolve robôs. Envolve galáxias. Envolve problemas intergalácticos. Mas, principalmente, é a relação entre os humanos e os robôs. E houve um acontecimento há muitos anos atrás. Que os robôs dizimaram uma série de atacar os humanos. E a partir daí, os humanos começaram uma campanha de destruição dos robôs. Há quem seja a favor dos robôs. Há quem seja anti-robôs. Há quem casse robôs. Há quem estude robôs também. E então, a história acaba por se desenvolver à volta da origem dos robôs. E quem está no centro deste celeuma todo é o Tim. Que é um robô que parece um rapaz. Que vocês poderão ver na capa. Eu penso que a capa tem uma imagem dele. E vai ser... Uma série de personagens à volta dele. Todos o querem recuperar. É a ligação principal com os robôs que provocaram o dizimar dos humanos. Gostei bastante e vou continuar a ler brevemente. Depois para o meu projeto de ler... Portanto, a série toda de Seven Waters da Juliette Marillie. Marilliei. Li o quinto livro. Que é evidente de Seven Waters. Eu dei-lhe quatro estrelas e meia. No Goodreads dei-lhe cinco estrelas. Mas aqui só lhe dei quatro estrelas e meia. Neste livro vamos acompanhar a Sibyl. Que é uma das herdeiras de Seven Waters. Portanto, ela é filha do Sean. E não me recordo agora o nome da mãe dela. Mas não interessa. Os pais delas não são propriamente personagens principais. São personagens secundárias. Importantes para a história. Mas secundárias. No entanto, a Sibyl é... Evidente. E está a treinar para se tornar druida. A vida dela, desde pequena, que ela é vidente. Que tem o caminho dela escolhido. Mas depois vai... Vai para Inis... Ala ou Yala. Nunca sei dizer estes nomes. Que é uma ilha de guerreiros de elite. Que está relacionada com a família dela. Tem que ler os livros anteriores para perceber estas ligações. E depois vai conhecer alguém. Que é o Félix. E uma série de acontecimentos vão acontecer. Este livro... Aparentemente parece que foge um bocadinho do... Da história inicial de Seven Waters. Mas... Eu gostei. Eu gosto sempre. Eu gosto sempre de todos os livros da Juliette Marillier. Quem está à espera de respostas mais ligadas propriamente à família de Seven Waters... Pode não achar muita piada o livro. Até porque o livro nem se passa em Seven Waters. Portanto... É assim uma série de coisas. Enfim. Dei-lhe quatro estrelas e meia. Vou... Agora em... Em quê? Em novembro? Sim. Em novembro vou ler o sexto e último livro. E depois... Sim. Só mais... Vai ser mesmo só depois. É que vou fazer um vídeo em que vou falar sobre os últimos três livros da série de Seven Waters. Mas não faz sentido falar... Antes. Até porque... Eu acho que... Agora estes últimos livros também não houve muito mais gente a lê-los. O que era que ele também estava à espera. Portanto, não... Não vou fazer live. Live com duas ou três pessoas não faz muito... Não faz muito sentido. Até porque a maior parte das vezes é olharem para mim e eu estar calado. Porque enquanto há espera que as pessoas respondam... E depois há limitações no tempo de resposta. Se uma pessoa escrever muita coisa, o Google bloqueia as pessoas. Durante algum tempo faz-lhe assim um time-out. E não é nada simpático. Por isso mesmo eu acho que prefiro fazer o vídeo. E vamos falar nos comentários quem quiser falar sobre os livros. Depois li uma série de e-books que não estavam nada programados a ser lidos nesta altura. Nem tão breve. Mas assim foi. Então os livros foram. Devil May Cry. Que é o décimo primeiro livro da série Dark Hunter da Sherilyn Canyon. Ao qual eu dei quatro estrelas e meia. Gostei muito. Muito, muito. Depois li o Upon the Midnight Clear. Que é o Dark Hunter nº 12. O livro nº 12 da série. Que apenas dei três estrelas. Depois li também o Dream Chaser. Que é o décimo terceiro livro do Dark Hunter. A qual dei três estrelas e meia. Eu já falei sobre estes livros num diário de leituras. Eu vou deixar o link em baixo se vocês quiserem saber mais sobre estes livros. Apesar de ser uma série extremamente difícil de explicar. É uma série de fantasia. É uma série com muitos componentes de literatura erótica. E... Eu gosto. Estou muito contente por ter lido estes três livros. Porque o décimo quarto é o Akron. Que é o livro que eu quero ler desde o início do raio de que comecei a ler a série. Pronto. Se eu vou ler este mês... Não, não me vou deixar ler aquele livro porque estes livros eu só paro quando acabei de ler o livro. E eu não quero ler já o Akron. E estes três... Portanto, agora vou ler... Talvez... Ou em dezembro. Ou lá para janeiro. Então vou-me esquecer do livro durante uns tempos. E daqui a seis meses leio o livro. Depois leio o Brother Odd, que é o terceiro livro da série Odd Thomas, do Dean Koontz. Dei três estrelas e meia. Esta é uma série que eu continuo a ler. Portanto, já vou no terceiro livro. Mas eu nunca lhes dou mais do que as três estrelas. Talvez tenha dado quatro estrelas ao primeiro livro. Mas não... Não é uma série extraordinária. É uma série de fantasia. E o Thomas, ou o estranho Thomas... O Thomas estranho. Eu não sei porque é que gostava de traduzir assim, mas pronto. Ele vê fantasmas. Mas os fantasmas não comunicam por palavras. Portanto, gestos... Os fantasmas normalmente querem que... Ele os ajude de alguma maneira. A juntar a isso dos fantasmas, ele também vê uma série de criaturas que se juntam à volta de sítios ou pessoas que vão sofrer coisas extremamente violentas. Isto é já um desenvolvimento da história. E é só aquilo que eu vos posso dizer sem entrar em grandes spoilers. Basicamente, é o Thomas a tentar evitar que certas situações aconteçam. Às vezes ele é bem-sucedido. Às vezes ele é mal-sucedido. Às vezes ele é medianamente bem-sucedido. Ou seja, há pessoas que podem realmente morrer, mas a maioria é salva. Não é fantástico, mas... Eu continuo curiosa em saber o que é que vai acontecer. Para onde é que esta personagem vai. Tem uma situação muito gira, que eu acho que vai mudar no próximo livro. É que uma das personagens que acompanha sempre o Thomas era o Elvis. E o Elvis fantasma, que não tinha passado para o outro lado. E que normalmente os fantasmas que o Thomas vê estão sempre vestidos com a roupa com que morreram. Mas o Elvis não. Ele gosta de fazer o Thomas rir. Então, volta e meia, está sempre muda de fatiota. Às vezes está vestido como parece nos filmes dele. Já sabe como nos telefilmes. Enfim. É uma parte que tem algum humor. E que é interessante no livro. Mas lá está. É uma migalha. Depois, finalmente, chegou o último volume. De Harrow County. Que é o 8º volume. E que se chama Done Coming Back. Ou Done Come Back. O que é que eu dei este... Este... Dei 5 estrelas. Dei 5 estrelas. Um ótimo desfecho para esta história. Era o desfecho que mais ou menos estava à espera que ela tivesse desde que li o primeiro volume. Mais coisa, menos coisa. Mas demorou um bocadinho a cascar. Eu adoro a arte. Eu adoro a história. Eu estava a dizer que não iria fazer mais vídeos de opinião. Mas se calhar vou. O problema vai ser fazer um vídeo de opinião sobre Harrow County sem estar a falar de spoilers. Porque cada volume tem uma parte da história. E eu gostava de falar em Harrow County como um todo. Vamos ver o que é que eu vou conseguir fazer. e depois falamos. Depois ouvi uma... Uma espécie de uma talk. Que depois foi transformada em livro. Que é Make Good Art. Do Neil Gaiman. Portanto, eu ouvi só em versão áudio. Que é absolutamente fenomenal. Foi um discurso que ele fez para finalistas de um curso penso nos Estados Unidos. Um discurso muito inspirador que eu acho que é extremamente relevante para quem é artista. A qual também dá 5 estrelas. Depois, mais uma BD. Esta é uma BD ou graphic novel. Não sei como é que vou ser. Vou chamar-lhe apenas BD. É de uma artista portuguesa que eu adoro e eu desde que descobri que este livro ia ser publicado que ando à procura do sítio onde comprar e porque feita estúpida não quis comprar a autora porque ela não tinha uma loja online e eu prefiro carregar um botão para comprar do que chatear pessoas para comprar um livro. O que é que isso diz sobre mim? Não vamos pensar muito sobre isso. O livro é Zana e a autora ilustradora é a de Joana Afonso. Capa dura. Absolutamente lindo. Queria mostrar-vos um painel interior. Eu já vejo os desenhos dela destas duas personagens desde que elas começaram a publicar no Instagram e eu já andava aqui a pensar espero que sejam livres espero que sejam livres espero que sejam livres espero que sejam livres e saiu este ano. Por isso estou muito gostei imenso gostei imenso eu dei-lhe 5 estrelas a história talvez não vá agradar a todas as pessoas eu fiquei acompanhando de não aparecer aqui destalhos de coisas que eu já vi que podem ter sido só os bossos e exploração de ideias mas a história a narrativa tem 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 sentido e eu acho que um dia deste ainda releio outra vez por último li o Salem's Lot do Stephen King se vocês estão a ver aqui o o marcador de livros é porque ainda me faltam algumas páginas mas eu já sei o final não vamos falar porquê vai ser um livro que eu vou dar 4 estrelas e meia e sim sobre este eu vou fazer depois um vídeo de opinião sobre ele vamos agora então às estatísticas portanto ah e li contos mas eu já os contos digo mais à frente portanto li 11 escritores e 7 escritoras li 10 autores americanos 3 autores portugueses 2 autores ingleses 1 autor canadiano 1 autora neo-azelandesa e 1 autor espanhol 10 livros em inglês e 3 livros em português fiz apenas 1 releitura li 7 livros físicos 5 e-books e 1 new book li um livro que é muito antigo das minhas estantes e que eu já não sei de quando é que era um livro que adquiri em 2014 um livro adquirido em 2015 um livro adquirido em 2016 um de 2017 e dois de 2018 apenas li 2 livros da minha TBR shame on me li 5 livros de fantasia 3 livros de banda desenhada 2 livros de horror 1 livro de não ficção 1 livro de contos e 1 livro de ficção em termos de datas o mais antigo é a história mais antiga que eu li é de 1848 de seguida 1 de 1975 1959 está trocado 1 livro de 2000 3 de 2007 1 de 2010 1 de 2013 1 de 2017 e 2 de 2018 li alguns contos do livro os melhores contos do H.P. Lovecraft o volume 2 li 2 contos do livro The Mortgage Heart da Carson McCullers li um conto do livro The Corn Maiden and Other Nightmares de Joyce Carol Oates e li também 4 contos que foram partilhados pela Penguin online que foi o Steam and Gas do Aaron Mankey que é quem escreve e produz o podcast Lore li o The Mill Girl da Jennifer Mc... Mc Mahan se la ré aquela autora que eu não consigo dizer o nome já li um conto dela tenho ali um livro dela para ler mas pronto li também o The Meddler de Edgar Cantero e Aspects of the Devil de Craig Russell estes 4 contos foram contos de horror eu penso que foram partilhados no Halloween no Twitter da Penguin e eu dei entre 4 e 5 estrelas portanto foram contos que eu gostei imenso foram isto foi isto que eu li durante o mês de Outubo eu peço desculpa pela luz mas entretanto está a anoitecer e eu estou a ficar sem tempo portanto ficamos por aqui e até o próximo vídeo Tchau